Cristo se dispôs a descer da corte celestiana para dar seu sangue pelos olhos, para assim nos libertar do pecado e da morte. Tudo o que fez foi por obediência e amor ao Pai Celestiano. A corte celestial chegou, com grande amor desceu, o Cristo nosso Salvador. E o mundo renasceu, seu sangue pelos homens deu, e assim nos libertou. Seu sacrifício de amor ao mundo resgatou. Glorioso celestial, o plano do Senhor. Vitão sustiça redenenção. Amém.